Hoje eu vou fazer prensagens. Vou começar fazendo a prensagem que eu fazia quando eu comecei. Quando eu comecei na confeitaria, eu fazia prensagem dentro da forma. Dentro da própria forma que eu assava a massinha, eu fazia a prensagem. Eu não sabia trabalhar com acetato ainda, então eu comecei fazendo a prensagem na forma, dentro da própria forma. Assou a massa na forma de 14, você vai fazer a prensagem dentro da mesma forma. Por isso que é importante, vocês já viram eu indicando muito nas minhas lives e nas minhas videoaulas, usar as formas de 5cm de altura para assar as massas. Porém, pra fazer a prensagem, eu gosto das formas altas. Então se você pode, se você puder comprar também. E as formas altas, se você puder, compre uma forma alta também de cada diâmetro das baixas. Que pra fazer a prensagem, é melhor a alta. Bom, então, bora começar? Quando eu fazia a prensagem na forma, o que eu fazia? Deixa eu pegar os saquinhos aqui. O que você vai precisar pra fazer a prensagem na forma? Uma forminha alta, tá? Uma forminha alta, de preferência, certo? Saquinhos, tá? Eu gosto de utilizar esses aqui que a gente compra os rolinhos no supermercado, certo? A gente compra os rolinhos no supermercado. E aí o que a gente faz? A gente vai colocar aqui dentro da forma o saquinho. Se você quiser, você pode abrir todo o saquinho, tá? Eu não gosto de abrir porque eu gosto dele mais firminho, mais durinho. Mas tem gente que gosta de... Tem que ficar as bordinhas pra fora. As bordinhas todas pra fora e encostar até o fundo, tá? Tipo uma capinha por dentro, interna da forma, tá? Vou tirar outro saquinho aqui. Ó, coloca até que você veja que ainda sobra bastante saquinho nas laterais pra depois você fechar todinho esse bolo prensado, tá? Pra ele ficar protegido aqui dentro da forma, certo? Então era assim que eu fazia, ó. Colocava aqui o saquinho. Agora eu vou pegar as minhas massinhas. Vou colocar uma massinha aqui, tá? Vai puxando o saquinho pra fora, tá? E vai empurrando a massinha dentro da forma. Já vou mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de tudo nos mínimos detalhes, né? Que são que nem eu quando comecei na confeitaria. Eu tinha que ver detalhes, ó. Coloquei a massinha aqui. Coloquei a massinha, tá? Vou empurrar bem a minha massinha pra baixo. Acho que dava pra cortar em dois essa massinha aqui. Agora já foi. Tá? Coloquei aqui. Vou regar. Colocar um pouquinho de calda. Vou colocar bem pouquinho, tá, gente? Porque como eu tô usando uma massinha à base de óleo, que é a minha massa de cenoura, não tem muita necessidade de regar muito, porque as massas à base de óleo, geralmente, elas são massas mais úmidas já, tá? Mesmo na geladeira, elas permanecem mais úmidas, certo? Então, eu colocava aqui e regava. Agora eu vou pegar um recheio aqui que eu tenho pronto. Vou pegar o de brigadeiro tradicional, né? Que massa de cenoura combina com brigadeiro, né? Uma coisa que vai ajudar muito vocês também na hora de fazer as prensagens é ter manga de confeitar e bico pra colocar o recheio, tá, gente? Faz muita diferença. Você consegue ter um controle maior da quantidade de recheio que você está colocando nas camadas do seu bolo, certo? Então, manga de confeitar descartável e o bico perlé. Esse daqui é o 1A da Wilton, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu recheio com a manga de confeitar, certo? Então, eu vou começar colocando aqui o recheio no meu bolo. Tem gente que coloca com uma colher e tá tudo bem, não tem problema, tá? Ó, coloquei uma camada de recheio, tá? Agora eu vou colocar mais um disco de massa. Coloquei aqui outra massa. Vou colocar mais uma camada de recheio. Vou regar um pouquinho aqui. Como eu falei pra vocês, eu não tô regando muito porque essa massa é uma massa de cenoura, né? A base de óleo. Então, ela já tem uma certa umidade. Vou colocar mais uma camada aqui de recheio. Agora eu vou colocar a última camada de massa aqui e vou apertar, tá? Pode apertar, não precisa ter medo de apertar. Vamos lá. Umedeci aqui. Ó, por que que eu falei que é importante colocar o saquinho bem sobrando a bordinha pra fora, ó? Saquinho pra fora. Agora a gente vai fechar. Por isso que é bom essa sobrinha de saquinho porque agora a gente vai usar esse saquinho pra proteger a nossa massa. Ó, fica bem protegida. Você pode colocar até um adesivo aqui em cima, ó. E assim eu fazia a prensagem dos meus bolos porque eu não tinha acetato, né? Na época, quando eu comecei, eu não me lembro, né? De ter o acetato. Eu não sabia. Eu não tinha essas informações, né? Era iniciante. Então, ó, prensava o meu bolinho aqui dentro da forma e deixava ele na geladeira. Às vezes eu colocava até um pratinho em cima, né? Um... Qualquer pezinho assim em cima, um pratinho que... Não precisa ser uma caixa de leite pra pesar em cima demais. Mas um pratinho só em cima e deixava na geladeira lá o tempo que fosse necessário pra que o meu bolo ficasse bem seguro, bem bonito, tá? Então essa daqui é a prensagem dentro da forma. Ok? Ficou entendido, gente? Música Música